Minha nossa! Algum problema, moça? Eu estou tentando ignorar umas puta merda. Olha o tamanho desse narigão. Ele está te incomodando? Não, mas só de imaginar esse narizão escorrendo catarro, já fico com vontade de vomitar. Então você está com sorte. Ué, estou com sorte porque... Eu estou gripado e estou com vontade de expirar. Socorro! Que nojo! Até que ter um nariz grande tem suas vantagens.